Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bora ver arte? Quem gosta de ver arte? Eu! Arte feito nisso aqui, ó! A Rebeca tá cagando nas caras aqui! Ó gente, esse aqui eu acabei de dar uma... Uma limpada nele aqui Aí eu peguei uma caneta e desenhei um... Tipo de um negócio, dá pra ver, Rebeca? Uhum! Não tem nenhuma folha aqui, né? Só que isso aqui depois tem que dar uma linchada Tem que passar um produto nele ainda Ó, ele fica bem fundo, ó! Que é pra plantar, é, suculenta Pra você plantar orquídea Tudo bem que a suculenta não enraiza tudo isso aqui, né? Mas pra você plantar uma orquídea aqui dentro, ó! Fica lindo! Aí depois, ó, você pode deixar assim de enfeite Tá vendo? Ó, eu fiz esse outro aqui também O coxinho Só que ainda tem que limpar ele direito Mamãe Mãe, eu quero uma sandadora Tem esse aqui Bonito também, né? Tudo está bicado Tudo está bicado Nesse daqui eu dei uma limpada ontem Tudo está bicado Não tem aqui, tá tudo cheio de sujeirinha, tá vendo? Tudo está bicado Tudo está bicado O que é isso? É, ó, bicou com o bico dela Eu coloco assim, gente, ó Da madeira assim mesmo, tá? Da cor do bambu, ó Verdinho, verdinho, ó Depois de você passar o produto nele Passar um Um verniz nele Ele vai ficar da hora Quem disse que a Leia não sabe fazer alguma coisa na vida? Olha Eu dei uma limpada Não, dá para colocar maquiagem O quê? Dá para colocar maquiagem Também Isso aqui dá para você fazer de tudo nele Isso aqui, gente, ó Coxinha depois Esse aqui você pode ver Que ele já tem até os furinhos, ó Está vendo aqui? Está sujando a sua roupa Olha isso Para você É igual esse aqui Aí você vem, né? Só que é lógico que não é esse aqui, né? Você está fazendo mais uma ferradura de cavalo, ó Aí você coloca aqui, né? E ele vai virar o quê? Um banquinho, ó Então aqui você deixa ele bonitinho Você vai colocar outra aqui E você vai plantar uma suculenta bem bonita Parece um banquinho Aqui dá para você fazer de tudo Com ele Aí eu dei uma limpada nessa aqui Esse aqui depois tem que fechar aqui Ó, limpei um monte ontem Gente, ó Tem esse aqui também, ó Você planta um monte de suculentas aqui Também E tem esse outro aqui, ó Que eu fiz também Um rabisco Rabisquei ele com caneta Mas ele já mostrou Mas fica bonitinho, está vendo? Esse aqui eu tentei passar a maquita aqui Está vendo? Eu tenho que cortar esse aqui ainda no meio Só que a Beca fica com medo Ó, a Rebeca já corre Por que errei? Porque da minha também Ó, a Rebeca já correu tá vendo, puxa mais os traços corta mais aqui fica bacaninha depois dele pintado e ele vernizado, o que eu quero dizer ele é passado o produto nossa, aqui fica muito bonitinho plantar suculentas também dentro fica da hora né gente então é isso aí, é um mini vídeo pra vocês verem a arte da lana a calena já tá toda cheia de poeira não me mostre meu Deus, que vergonha toda estabicada onde eu tava no sofá tava assim já toda estabicada toda estabicada, né meu amor meu Deus então é isso aí gente até o próximo vídeo, se Deus quiser com mais artes de bambu com mais imagina 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 Obrigado.